do que no ano passado, e eu queria ver a tua visão em relação a isso, você acha que essa realmente pode ser uma situação pontual por conta de tudo que aconteceu nesses últimos dias aí, ou você acha que a gente realmente pode ter um cenário ali que vai seguir para a Bolsa neste ano com mais volatilidade ainda, até levando em consideração que já é um ano pré-eleitoral, ano que vem a gente tem eleições presidenciais, qual sua visão em relação à Bolsa para este ano como um todo? Lá na casa, a gente é uma casa que a gente não trabalha com cenário único, a gente sempre trabalha com o cenário base e alguns cenários alternativos, então vou contar um pouquinho do nosso cenário base e um pouquinho do nosso principal cenário alternativo. O cenário base principal é de, a gente está no início do ciclo de recuperação econômica, a gente acabou de passar por uma recessão super aguda, os planos de vacinação agora estão sendo implementados, as economias estão reabrindo e PIB deve recuperar, então o consenso estima o crescimento de PIB de 5,5 para o PIB global, né, em 2021. Porém, o nosso principal cenário alternativo, um cenário que vem nos preocupando muito recentemente, é um cenário que a gente chama de superaquecimento. De onde viria isso? Bom, os bancos centrais e os governos deram uma quantidade de estímulos nunca antes visto na história do mundo. Para vocês terem uma ideia, eles deram estímulos equivalentes a 10 vezes o que foi dado em 2008. Então a gente não sabe como que as economias, ao mesmo tempo que você tem esse excesso de liquidez, você tem as economias reabrindo, a demanda voltando, né, acho que o Gustavo chegou a comentar, acabou o lockdown em Londres, as pessoas foram comprar passagens aéreas, e você tem, ao mesmo tempo, uma ruptura na cadeia de suprimentos, se isso vai gerar ou não inflação. Então isso é a nossa principal preocupação hoje. Esse excesso de liquidez vai gerar inflação? E o problema desses dois cenários é que eles são opostos para a Bolsa do Brasil. O cenário base, que é o cenário de início de ciclo econômico, ele é excelente para mercados emergentes e ele é muito bom para o Brasil. É o cenário que a gente chama de maré alta, né, aquela coisa, na maré alta você não vê quem está pelado. Por outro lado, o cenário de superaquecimento, ele é um cenário em que você tem inflação mais alta, você tem os bancos centrais subindo os juros e drenando essa liquidez do mercado. E aí é o cenário de maré baixa, que é o cenário em que quem tem situação fiscal frágil, Brasil, por exemplo, eu cito outros emergentes como a África do Sul e Turquia, devem sofrer nesse cenário. Porém, ele não é de todo mal para a Bolsa, ele é ruim para alguns setores, mas muito positivo para outros. Ele é muito positivo para o setor de commodities, por exemplo. Então, no cenário de inflacionário, você busca ativos reais. Então, você busca imóveis e você busca commodities, você busca ouro, minério de ferro, cobre. Então, eu diria que nesse segundo cenário, a Bolsa deve ter uma performance mista, alguns setores indo muito bem e outros indo muito mal. Olha só, Aline, então a pergunta aqui no nosso chat aqui é do Bruno. Aline, então a pergunta aqui é do Bruno.